O Sindicato da Habitação de Sergipe apresentou as ações para o ano de 2023 O evento, em alusão ao aniversário de Aracaju, mostrou aos participantes propostas habitacionais para a capital sergipana O SECOV hoje apresenta a nossa grande conquista, que é a convenção coletiva que acabamos de aprovar para os condomínios Estamos concluindo a convenção coletiva dos shopping centers Essa semana que vem a gente está registrando E hoje nós vamos apresentar alguns projetos que o SECOV aplica no país inteiro e que nós vamos replicar aqui em Sergipe A revitalização do centro foi um dos temas apresentados O projeto já é um sonho antigo do sindicato O centro de Aracaju, depois da pandemia, a gente sofreu muito E a gente precisa revitalizar isso Então, nas demandas que o SECOV indicou, verificou, que viu necessário Essa é uma prioridade Então, nós optamos por começar pelo centro de Aracaju O objetivo é que as propostas divulgadas sejam mostradas para autoridades e executadas A gente está buscando dialogar com investidores para trazer projetos para cá Nós vamos sentar com o governador também Nós vamos fazer isso em parceria com o governo do estado É muito obrigado 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 Obrigado.